Opação em espiritismo, outro dia eu vi um cara aqui no youtube pegar uma questão do livro dos espíritos que não tem nada a ver falando que a gente deveria aproveitar a vida e falar assim, então você está liberado, não é verdade isso porque o que acontece, a energia sexual é uma energia preciosa e fortíssima se você joga no ambiente sem motivo algum, pra nada, você está procurando chamar esses obsessores sugadores dessa energia todo mundo quando está vivo, precisa de algumas coisas pra sobreviver só que quando os caras se viciam nisso, por exemplo, um viciado em droga, em bebida, em sexo ele desencarna, ele só vai se sentir melhor quando ele usar o vício dele ele continua viciado do outro lado, entretanto lá não tem explicitamente a droga, a bebida, o sexo, etc então ele vai ter que buscar isso nos encarnados, é por isso que se você for num bar, você vai encontrar um monte de obsessor se você pegar um alcoólatra, você vai encontrar um monte de obsessor com ele alguém que usa droga, um monte de obsessor, alguém que gosta de sexo descontrolado, um monte de obsessor e a masturbação, ela joga essa energia no ar, que é essa energia que eles pegam porque eles estão fora da matéria, eles são espíritos, eles não estão mais encarnados mas eles gostam dessa energia material relacionada ao sexo pra poder se satisfazer então é como se ele estivesse fazendo aquilo então obviamente a pessoa que tem esse costume de se masturbar acaba atraindo esses obsessores que vão ficar na cabeça dela pra que ela faça isso, pra que ele possa sugar a energia dela e não é só isso, se fosse só isso ah, mas Eduardo, depois eu faço um evangelho e fico limpo tudo bem, você pode até fazer um evangelho, o obsessor vai ser atendido, claro mas aquela ligação que você promoveu com o obsessor, ela fica por um período então ela vai baixar sua vibração então resumidamente, por que as pessoas se sentem mal quando elas se masturban? por quê? por causa disso porque ela liberou aquela energia, aqueles obsessores pegaram houve uma conexão, essa conexão não vai acabar por aí ela vai ficar por um período e esse período vai fazer com que a pessoa sinta-se um pouco mal baixe um pouco sua vibração porque conectou no obsessor que está embaixo da vibração isso que a gente tem que lembrar por que eu sempre falo, pra ficar longe, tomar cuidado de obsessor é porque o obsessor está sempre embaixo da vibração e o obsessor vai te atingir e vai te carregar junto com ele e assim vai baixar sua vibração e vai fazer com que você fique mal também então não façam isso, tá bom? não façam isso porque vocês vão atrair vibração ah, mas Eduardo, mas eu sou solteiro e eu fico assim? se controle até porque quanto mais energia você tiver, dessa melhor pra você então se você se controlar e não se masturbar, você vai se sentir mais forte seu intelecto vai ficar melhor, seu raciocínio vai ficar melhor é isso que as pessoas que fazem aquele nofap, que é uma campanha, né? pra que não se masturbe ficam, é assim que elas ficam elas ficam desse jeito porque é o que é falado por eles, né? na realidade, isso é energia, você se sente mais disposto você se livra da pornografia também há estudos que indicam que a pessoa que gosta de pornografia quando vai ter uma relação sexual normal não consegue ter porque o conceito dela está em outro então é isso, fiquem longe dessa porcaria me segue, não esquece de deixar o like manda um hashtag espiritismo raiz e fique aqui sempre, até a próxima não esquece, valeu, segue